E ao ar, metrô bola rolando pelo Paulistão Sicrade 2024. Sai pro jogo, o zagueiro equatoriano já dá o passe mais à frente com o Fagner. Tenta o passe no costado da marcação, que movimentação agora do Gustavo Silva. Levou pra linha de fundo, tentou o cruzamento, desvio pra trás do Renato Palme. Ajudando, tenta o passe mais à frente. Intervenção foi feita do William Farias, mesmo assim o Corinthians brigou. Aniel deu aquela esticadaça na frente e levou pro ataque. Vai pra dentro da grande área, tentou o cruzamento ao invés da finalização. O William Lepo, prendeu, aí dá o passe mais atrás agora com o William Farias. Movimentação no setor de meio campo com o Marlon. Tenta o chute de longa distância e a bola vai pra fora. Gustavo Silva conduzindo mais por dentro, avança pelo lado esquerdo, conduz a jogada. Romero, aí do jeito que ele gosta na linha de fundo, olhou, descolou o cruzamento. Aniel avança, ganha de dois, vai muito bem na jogada e toca. Matheus Araújo bateu pro gol, pra fora. E o torcedor aplaude a jogada. É, mas mais uma grande jogada do Ranieri, né? A gente sabe quando uma equipe tá muito bem armada assim, quando você tem esse drible, né? Vai pra cima, quebra linhas, né? Acaba, acaba... ...como zagueiro, mas é um jogador que tem mostrado personalidade com a camisa do Corinthians. William Lepo, cruzamento pra área! O toque de cabeça do Romulo pra fora! Servindo novamente o jogo na direita, vem cruzamento pra área, subiu o William Lepo, tira. Segue a bola rolando, Maicon abre o jogo na esquerda com o Romero, cruzou com a canhota, Pedro Raul! Atorizou a arbitragem lá, vai ele, vai pra cobrança Danilo Barcelos. No segundo, posse bem aberto, toque pra dentro da pequena área! Inverte o lado da jogada aqui, batida bonita demais. Fagner, bom domínio, tentou passe, Pedro Raul girou, tá na cara do gol! A batida pra fora! Uma excelente jogada do Pedro Raul! E a opção da batida agora, buscava o cantinho esquerdo do Jordi. Você revê aqui na Cazetev, olha só o giro. Corinthians no ataque, boa movimentação, vem pra cima o Corinthians e agora é Fá! Falta! Falta pro Corinthians, falta em cima do Gustavo Silva! Arbitragem pegou, parou e marcou a falta! Autorizou a arbitragem, Fagner ou Romero? Quem vai pra bola lá? Vai Romero! Muito perigosa essa cobrança, vai pra fora! Bateu com uma qualidade nela e dentro desse começo de temporada é o cara que tá muito confiante, Fabio Santos. É. Mas segue o jogo aí, vem o Corinthians, Matheus Araújo, tenta o passe e conseguiu, Gustavo Silva, rolou pra trás, Matheus Araújo bateu, pra fora! Outra grande oportunidade corintiana! E as peças ofensivas estão funcionando mesmo, versatilidade de jogo do Corinthians! Eu não consegui ver porque eu tava exatamente de costas, aí ficou difícil pra fazer a leitura ali, mas ele tá o tempo inteiro falando com esses três atletas da frente. Falta em cima do Fagner! Outro jogador nesse momento, Fagner vem fechada! E Raul Gustavo de cabeça... Félix Torres, aí o Raul Gustavo, consegue o avanço, se manda e vai pro gol! Vai de longe! Recebeu, deixou escapar, mesmo assim dividiu e ganhou da marcação. William Lepo se mandou lá de frente pro gol e arriscou a batida, cruzada! Isso daqui do lado direito. E agora vem pelo lado esquerdo com cruzamento! Sem desexpectativas pra você. Passe à frente agora com Rômulo, recebeu, vem por dentro na jogada, tentou o passe com o Jenison, joga do Corinthians tira, William Lepo com liberdade, ajeita o corpo, cruzou pra área, o desvio! Gol de Jenison! Gol do Novo Horizontino! E uma jogada que cai no setor de muita qualidade desse time. O lado direito e um capricho no cruzamento do William Lepo pra esse cara aí, pro Jenison tocar! Olha aí, liberdade total, só desloca do... E o Cássio fica assim, ó! Colocá-los em campo. Vamos lá! Bola rolando no segundo tempo no Paulistão! Vocês estão acompanhando aí também, né? Saber, no celular, pela TV, manda aí. Bem levantamento, Cássio! Em destaque, agora na Neokímica Arena. Legal essa festa que faz o torcedor do Corinthians. Giovani, ele tocou de cabeça, recuperou o Jenison, Giovani na cavadinha, belo ataque, Rômulo dentro da grande área, na trave! E o gol! Gol! Tomou o Horizontino! Uma bola choradaça que pega na trave e o Jenison chega pra tocar pro fundo da rede! Aí você vê a troca de passes, o Giovani cavou, o Rômulo finaliza com a pontinha da juteira, tira do Cássio! E olha só, Jenison! Tocando pro fundo da rede e fazendo o segundo do Novo Horizontino na Neokímica Arena! Tá aí por outro ângulo pra você ver! Zero para o Corinthians, dois para o Novo Horizontino, Fábio Santos! E daquilo que a gente vinha falando do Rômulo, né? O Giovani que acabou de entrar também, que é um dos destaques dessa equipe do Novo Horizontino. Deus Araújo, segura a jogada, toca com o Gustavo Silva, olhou pra grande área, cruzou! Sai do gol, Jordi! E o segundo do Novo Horizontino, vem cobrança, sobe de cabeça, Danilo Marcelos, Maicon, tocou pra dentro da grande área, bola mal afastada, Romero, ajeitou com a perna direita, ele bate! Autorizado, Fagner, no levantamento vem bola aberta, Jordi sai do gol, fica com ela! O William Leco, tocou pra trás, Marlon, perdeu espaço na jogada, perdeu um certo tempo, o William Farias, dá um passe rasante com o William Leco, o Rômulo passou, nas costas da marcação, cruzou por baixo, gol! De Gêemison! Gol do Novo Horizontino! E o filhão deve estar assim, papai, você é demais! Head-trick de Gêemison, Anel, Kimi Karena! Belíssima jogada pelo... Matias Borras, vai pra cobrança com a canhota, foi direto! E a bola pega na rede pelo lado de fora, foi inteligente! E ele tem que explorar mais isso, né? O Matias é um cara que bate muito bem na bola, né? Dessa finalização de fora da área... Avança o Danilo Marcelos, conduz pra linha de fundo, ganhou espaço, olhou pra área em cima do... Danilo Marcelos, em bola aperta, olha o toque de cabeça! A Copa São Paulo foi capitão, foi um dos maiores destaques do título na Copinha, merece essa oportunidade. Wesley, na primeira dele agora dominando e vai pra cima, aí bate pro gol! No coração! Romero de cabeça, olha o toque do Novo Horizontino! Gol! No Corinthians! E o Uri Alberto! E o garoto Wesley vai bem, chama a responsa, parte, o Romero toca de cabeça, e olha o Uri Alberto do centroavante que é, e sabe fazer gols, vive um momento muito ruim, mas agora marca de caber! E leva pra linha de fundo, dá o breque, perdeu o espaço, recuperou o espaço, cruzou na área! Vai passando por todo mundo e vai pra fora!